Música Meus irmãos queridos, recebam a paz do Senhor Evangelho de Jesus, segundo escreveu João Capítulo de número 3, versículo de número 16 Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna Por favor, por duas vezes, vamos juntos 3, 2, 1 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus o Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida Mais uma vez Porque Deus Amém Por favor João 3, versículo 16 É conhecido por nós que estudamos a Bíblia como o texto de ouro do Novo Testamento A realeza e a grandeza que se dará este texto É porque nele está intrínseco Nele está retratado O indizível amor de Deus por nós Se eu fizesse uma pergunta nesta noite aos pais E eu me incluo nesta pergunta Se você daria o seu Filho para morrer pelos pecados de alguém Eu tenho certeza que a sua resposta seria um enfático não Eu não daria o David nem o Samuel Para morrer pelos pecados de absolutamente ninguém Deus Ele não hesitou Apenas com um único Filho Ele o deu para que morresse na Cruz do Calvário Para efetuar a nossa redenção Isaías capítulo de número 53 Existe uma biografia de Cristo antecipada E o profeta messiânico diz no capítulo 53 A partir do versículo de número 1 Quem deu crédito a nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele Como raiz de uma terra seca Não tinha parecer nem formosura E olhando nós para Ele Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos Era desprezado E o mais indigno entre os homens Homem de dores Experimentado nos trabalhos E como um de quem os homens escondiam o rosto Era desprezado E não fizemos dele caso algum Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si E nós o reputamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas Ele foi ferido Pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Todos nós andamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo seu caminho Mas o Senhor fez cair sobre Ele A iniquidade de nós todos Ele foi oprimido Mas não abriu a boca Como um cordeiro foi levado ao matadouro E como a ovelha muda perante os seus tosquiadores Ele não abriu a boca Da opressão e do juízo foi tirado E quem contará o tempo da sua vida Porquanto foi cortado da terra dos viventes E pela transgressão do meu povo Foi Ele atingido E puseram a sua sepultura com ímpio E com rico na sua morte Porquanto nunca fez injustiça Nem houve engano na sua boca Todavia Todavia Ao Senhor agradou o moelo Fazendo-o enfermar Quando a sua alma se puser por expiação do pecado Verá a sua posteridade Prolongará os dias E o bom prazer do Senhor Prosperará na sua mão 750 anos mais tarde Nasceu Jesus em Belém Todo mundo sabe que Ele nasceu em Belém Ele foi criado na pobre e miserável Nazaré Pobre e miserável Nazaré Porque Nazaré era um lugarejo Chamado de cidade Que não tinha mais do que 100 famílias Famílias agricultoras que dormiam no chão Isso significa dizer que Nazaré não passava de 300 habitantes Foi exatamente neste lugar que Jesus foi criado Muita gente me pergunta em alguns seminários que eu dou Pastor Como que foi a infância de Cristo? Por que que a Bíblia omite a infância de Cristo? Só fala apenas quando ele tinha 12 anos de idade Que ele pregou no templo Existe um propósito para isto? Não Não existe propósito absolutamente nenhum em a Bíblia Omitir a infância de Cristo E isso porque A infância de Jesus foi como a infância De todo garoto judeu Assim como a sua adolescência Assim como a sua juventude Com 5 anos de idade Era o período em que o menino passava por um outro ciclo de vida Ou ele entrava num novo ciclo Ele começava a estudar os 5 primeiros livros da Bíblia Gênesis Êxodo Levítico Número e Deuteronômio Quando ele completava 10 anos Ele já tinha decorado Todo o novo Todos os 5 primeiros livros da Bíblia E ele entrava num segundo ciclo de vida Onde nesse segundo ciclo de vida Ele aprendia sobre os livros históricos Poéticos E proféticos Quando o garoto completava 14 anos de idade Era o momento do garoto decidir acerca da sua vida Ou ele iria aprender aos pés de um mestre Ou se não ele iria dedicar-se a profissão do seu pai Como Jesus não tinha um mestre a altura para ensiná-lo Jesus optou a dedicar-se a profissão do seu pai Isso significa que Jesus trabalhou durante toda a sua vida Com prego, martelo e madeira Os instrumentos da sua própria crucificação Quando ele completa 30 anos de idade Ele coloca a sua caixa de ferramenta nos ombros Vai até o Rio Jordão Lá é batizado pelo seu primo João Batista E a partir de então Dá-se início ao seu ministério Quando Jesus começou a pregar Jesus se estabeleceu na cidade de Cafarnaum Uma cidade naquela época Considerada uma grande cidade Com cerca de 3 mil habitantes Jesus não só passou a residir em Cafarnaum Como também Cafarnaum se tornou sede do seu ministério Quando Cristo começa a pregar Várias invejas surgiram Por conta das facções religiosas existentes naquela época O Evangelho segundo escreveu Lucas No capítulo de número 4 Versículos 28 e 30 Diz que na primeira pregação que Jesus fez Tentaram matá-lo A verdade é que nos dias de Jesus existiam pelo menos 26 facções religiosas Mas a maior e mais implacável e contundente percepção sofrida por Cristo Foi por conta da cúpula judaica A cúpula judaica era composta de 3 classes de pessoas que viviam interligadas entre si Eram eles, os escribas Os homens inteligentes daquela época Os chamados copistas da lei Os anciãos Que eram os homens dotados de caráter maduro Que tinham habilidade para aconselhar as pessoas que lhes procuravam E os fariseus Que controlavam 60% do povo no quesito religião Escribas Anciãos e fariseus Formavam uma cúpula judaica Cúpula esta Desde que Cristo O capítulo de prender Jesus A traição e matá-lo No capítulo de 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 cap Pelo povo E está escrito no versículo 46 de João 11 Mas algum deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito Então o chefe dos sacerdotes e os fariseus Convocaram uma reunião do Sinédrio O que estamos fazendo? Perguntaram eles Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos Se o deixarmos, todos terão nele E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar Como a nossa nação Então um deles, chamado Caifás Que naquele ano era o sumo sacerdote Tomou a palavra e disse Nada sabeis Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo E que não pereça toda a nação Ele disse isso não de si mesmo Mas sendo sumo sacerdote naquele ano Profetizou que Jesus morreria pelo pecado da nação A verdade é que todas as vezes que tentaram prendê-lo Não conseguiram Porque ainda não havia chegado a hora de Cristo Mas eles sabiam que seu momento iria chegar E esse momento foi um momento chamado de peça É a Páscoa do povo judeu Jesus reúne-se com os discípulos Serve a última ceia E a Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu Marcos No capítulo de número 14 Que depois que Jesus serviu a ceia Judas levantou-se da mesa No intuito de traí-lo Jesus sabia que iria passar por uma madrugada de interrogatório Sabia que iria sofrer na casa do sacerdote Na casa do sumo sacerdote Mas mesmo assim Antes de se levantar da mesa E ir para o monte orar A Bíblia diz que Jesus cantou um hino Isso mesmo Jesus cantou um hino Quando ele sai dali da mesa, da ceia Ele vai para o Jexêmani com os discípulos A Bíblia diz que foram apenas Pedro, Tiago e João O capítulo 23 do Evangelho segundo escreveu Lucas Diz que quando Jesus chegou no monte Ele olhou para os discípulos e disse-lhes no versículo 40 Orai para que não entreis em tentação E abatou-se deles cerca de um tiro de pedra Mais ou menos 20 a 30 metros E pondo-se de joelhos, orava A oração de Jesus no versículo 42 de 23 de Lucas Diz que ele orava assim Pai, se possível Passa de mim este cálice Todavia Não seja feita a minha vontade Mais a tua Quando Jesus está orando ao Pai Pai Se possível For, passa de mim este cálice Aqui implica alguma coisa A respeito da cultura dos dias de Jesus Quando alguém era condenado à cruz A família do condenado Passava pela vergonha do vituperio A casa da família do condenado à cruz Era queimada a fogo A partir de então O Pai do condenado Seria exposto a vergonha mais intensa Dentro da sociedade E Jesus aqui está como um homem E quando Ele diz Pai, se possível Passa de mim este cálice Ele está dizendo ao Pai Eu não quero que você passe pela vergonha Todavia Todavia Não seja feita a minha Mas a tua vontade Naquele instante Apareceu um anjo do céu Que Ele confortava Enquanto o anjo confortou Jesus Logo depois Ele começa a entrar em agonia O versículo 44 Diz que Ele orava tão intensamente Que o céu suor começou a se tornar Em grandes gotas de sangue Que corria até o chão Jesus começa a passar por aquele fenômeno Chamado de hematidrose Isso mesmo Hematidrose A hematidrose Só acontece Em questões excepcionais Não acontece com qualquer momento Com qualquer indivíduo Diz que na história Apenas três pessoas Sofreram de hematidrose Uma foi Jesus Outra foi uma freira Na Idade Média E outra pessoa Foi uma garota No período da Segunda Guerra Mundial Na história Não registra outras pessoas Que sofreram de hematidrose E a pessoa para Sofrer de hematidrose Quando as glândulas sudoríparas São rompidas Para que o seu suor Fique pigmentado com sangue É preciso uma questão excepcional Provocado por uma fraqueza física Acompanhado de um abatimento Moral Moral violento Causado por uma profunda emoção Um profundo medo Um terror E a verdade é que Jesus Ele estava levando A angústia Por causa dos nossos pecados Quando Ele Sua a sangue Aquilo significa dizer Que Jesus estava passando Por um momento mais difícil Da sua história Depois Jesus se levanta E Ele vai até os discípulos Estavam distantes Dele Cerca de 20 a 30 metros E Ele encontrou os discípulos Dormindo E Ele perguntou Não podeis velar comigo Sequer uma hora Por que que os discípulos Estavam dormindo Pastor Por causa do mundo espiritual Eu creio que isso Já aconteceu com você Alguma vez Você dobrou seus joelhos Para orar E o diabo Efetuou a operação Céu de bronze E parece que existe Uma dificuldade De você se conectar Com o trono E muitas vezes Você se pegou Dormindo nos joelhos O mundo espiritual Estava em atividade Não sou eu Que estou dizendo É a Bíblia Porque logo depois Da oração de Jesus Aparece Judas Com a guarda sacerdotal Para prendê-lo Era noite Judas teve que beijar Jesus Porque os discípulos Eram parecidos com Ele E quando Judas Beija Jesus Os soldados Que eram a guarda do templo O prende O versículo de número 40, 50 e 2 Do capítulo 22 de Lucas Diz E disse Jesus E disse Jesus Aos principais dos sacerdotes E capitães do templo E anciãos que tinham E anciãos que tinham ido Contra Ele Saíste com espadas E por redes Como para deter Um salteador Deu estado Todos os dias Convosco No templo E não estendestes As mãos Contra mim Mas esta É a vossa hora E o poder E o poder Do sumo sacerdote Do sumo sacerdote Constantemente O expofeteavam Batia em seu rosto Pedro que havia Ido Nas escondidas Até Ao local Onde Jesus Estava sendo interrogado Pelo sumo sacerdote O capítulo 18 O capítulo 18 do Evangelho Segundo escreveu João diz Que João era amigo Do sumo sacerdote E pediu a porteira Para abrir a porta Para que João entrasse Para o pátio da casa Era uma noite fria Pedro se aquentava No lume da fogueira De repente O versículo de número 17 Do capítulo 18 Do Evangelho Segundo escreveu João Diz que A porteira Olhou para Pedro E perguntou Para ele Não és tu Um dos discípulos Deste homem E respondeu Pedro E disse Não sou Versículo 25 Do capítulo 18 Do Evangelho De João E Simão Pedro Estava ali E aquentava-se E disseram-lhe Pois Não és tu Um dos seus discípulos E ele negou Pela segunda vez E disse Não sou Versículo de número 26 E 27 E um dos servos Do sumo sacerdote Perante aquele A quem Pedro Cortara a orelha Disse Não te vi eu No orto com ele Pedro negou Terceira vez E logo O galo Cantou Pastor Por que Que o galo Cantou Quando Pedro Negou Pela terceira vez O galo Aqui não significa Apenas A ave Que canta Aqui significa Pelo menos Duas coisas Primeiro Era o momento Da troca Da guarda Romana Os soldados Que passaram A noite Iriam para o descanso E outros Assumiriam o posto Segundo Era o momento Em que os sacerdotes Iam remover a cinza Do altar do holocausto Do templo Colocar nova lenha Para ser queimado Um novo holocausto Ou seja A crucificação A crucificação Estava começando Quando amanhece o dia Pegaram Jesus E levaram-no A autoridade Chamada Pilatos Pilatos Olha para Jesus Descobre que ele Havia nascido Na jurisdição De Herodes E Pilatos Pede os seus soldados Que leve Jesus A presença De Herodes O capítulo 23 Do evangelho Segundo escreveu Lucas Está escrito No versículo 11, 12, 13 e 14 Que quando Herodes Recebeu Jesus Juntamente com seus soldados O desprezou Escarneceram de Jesus Vestiram-o Com uma roupa Que é esplandecente E sabe o que Herodes fez? Pegou Jesus E enviou-o de volta A Pilatos Por que que Pilatos Envia Jesus a Herodes E Herodes torna A enviá-lo A Pilatos Porque eles dois Estavam brigados Politicamente E a Bíblia Quem diz isso Versículo de número 12 De 23 de Lucas E no mesmo dia Pilatos e Herodes Entre si Se fizeram amigos Pois dantes Andavam em inimizades Um com o outro Quando Pilatos Recebe Jesus de volta A Bíblia diz Que Pilatos Ordenou Que o flagelasse O flagelo Era algo Insuportável E a verdade É que depois Do flagelo A autoridade Por nome Pilatos Era pra soltar Jesus Eu creio Que a maioria Dos que estão aqui Já viram Aquele filme De Mel Gibson Chamado de A Paixão de Cristo No meu ponto de vista O seu testemunho É extraordinário É impossível Você não chorar Com o testemunho Desse indivíduo Que diz ele Que sofreu Retaliações Depois do filme Inclusive Depois do filme Hollywood Hollywood Nunca mais O convidou Pra fazer um grande papel O flagelo Era Insuportável O prisioneiro O condenado Apanhava nas costas Na frente Até mesmo Na sola dos pés Os soldados Mais fortes Empunhavam As horragues Com bolinhas De chumbo Ou ossos De carneiro Em tiras Múltiplas E batia Com tanta violência No condenado Que perfurava O tecido humano E grudava Até mesmo Nos ossos E nas costelas Do condenado Jesus passou Por tudo isto Ei Depois do flagelo Pegaram Jesus E apresentaram A Pilatos Pilatos Tinha autoridade Pra soltar Jesus A Bíblia Diz que era Páscoa E por ocasião Da Páscoa Devia se soltar Um prisioneiro Vale lembrar Que isso aqui Não é um princípio Bíblico Isso aqui É um costume Que os judeus Criaram De soltar alguém Por ocasião Da Páscoa O capítulo 18 Do Evangelho Segundo escreveu João Versículo De número 39 Olha o que Pilatos diz Para o povo Mas vós Tende Por costume Que eu Vos solte Alguém Por ocasião Da Páscoa Querei Pois Que eu Vos solte O rei Dos judeus Pilatos Pilatos Era para Ordenar A soltura De Cristo Mas Ele vai Perguntar Aos judeus O que os judeus Gostariam Que ele Fizesse Os judeus Responderam Nós não queremos Que você Solte Jesus Nós queremos Que você Solte Barrabás Barrabás Era um terrorista Um inimigo Público Um inimigo Do Estado Um indivíduo Que havia Causado Problemas Graves Para as autoridades Daquela época Mas mesmo assim O povo Disse Nós queremos Que você Solte Barrabás E lógico Dentro do ponto De vista Lógico Se eles Pediram Que soltasse Barrabás Logo Pilatos Devia Trancafiar Jesus Ou prendê-lo Só que Pilatos Pergunta E o que eu faço Com Cristo A multidão Respondeu Crucifica-o Crucifica-o Pilatos Que morava Na Fortaleza Antônia Com a sua esposa Cláudia Perguntou isso Estando No Na parte superior Da sua casa A multidão Estava no pátio Gritando Crucifica-o Crucifica-o E Pilatos Desce As escadas Vai até o pátio Da casa Entrega Jesus No meio Da multidão Dali A multidão Assumiu Pois agora Jesus É conduzido Até o Gógota Da casa de Pilatos Até o Gógota Era uma hora O indivíduo Levando A cruz Nas suas costas A verdade É que não era Uma cruz Senhores E por favor Isso aqui É porque vocês Entendam Não era A cruz Inteira Era o Patíbulo O patíbulo Da cruz É a parte Horizontal Onde se coloca As mãos O estirpe Da cruz A parte Vertical Ficava no monte E por que Que não era A cruz Inteira Pastor Denilson Porque ninguém Suportava O peso Do estirpe E do patíbulo Porque a cruz Inteira Pesava Aproximadamente 140 quilos Somente o patíbulo Pesava em torno De 60 quilos O indivíduo Não tinha como Levar em suas costas E ele pega o patíbulo E ele vai caminhando Em direção ao Gógota A multidão Fez um corredor Móvel Até chegar No monte Caveira Enquanto ele Caminhava O povo Chutava Esbofeteava-o Cuspia-lhe Ele estava Muito fraco Apático Ele estava Com fome Com sede A Bíblia diz Que ele caiu Algumas vezes Teve um momento Que ele caiu Que Viram que ele tinha Dificuldade de se levantar E pegaram um homem Por nome Simão de Sirene Ou Simão Sirineu E constrangeram A levar a cruz Isso aqui vale a pena Sua vida Porque quando a gente Não suporta levar a cruz Que está tão pesada Por favor Não desista Porque sempre aparece Um Simão Sirineu Para nos ajudar Sempre o Espírito Santo Está presente Para nos dar uma mãozinha Ele vai caminhando Mesmo assim Quando chega no monte Deitaram Jesus Deitaram Jesus No estirpe Que estava no chão Pegaram o patíbulo E prenderam no estirpe E agora os pregos De oito polegadas São pregados Nas mãos de Jesus E nos seus pés E depois que o prega Na cruz O levanta O levanta E Jesus está No alto do madeiro A multidão Está ali em volta Da cruz É um pensamento meu Por favor Compreenda Imagine Marta e Maria Uma segura Na mão direita Outra na mão esquerda E olhava para Lázaro E dizia assim Lázaro Faça alguma coisa Por ele Ele ressuscitou você No quarto dia Imagine a filha de Jairo Que olhava para ele E dizia Pai você é uma autoridade Você é um fariseu Ele me ressuscitou Faça alguma coisa Mas ninguém Tinha como Livrá-lo Daquela cruz A situação dele Era tão deplorável Tão deplorável Que ele estava Precisando fazer Uma oração Por aqueles que estavam Escarnecendo dele E ele estava Um pouco pendido Para frente Seu oxigênio Estava sem Seu cérebro Estava sem oxigênio E ele precisava Inspirar Encher o pulmão De ar Raciocinar Raciocinar Para ele poder Fazer uma oração Por nós E como ele estava Pendido Para frente Ele pega Pelos pregos Os pregos E ele levanta E ele levanta O seu corpo Enche o seu pulmão De ar Oxigena o cérebro E ele faz Uma oração Dizendo Pai Perdoa-lhes Porque não sabe O que faz A mensagem Desta noite Eu não sei se vocês Já entenderam Não é uma mensagem De reteté Esta é a maior Mensagem Da Bíblia A cruz De Cristo A mensagem De hoje É para você Relembrar Aquilo que ele Passou Aquilo que ele Viveu Aleluia Esses dias Na internet Nas redes sociais Eu vi Muitas pessoas Comentando Por causa Da escola De samba Em São Paulo Gavião Gaviões Da Fiel Inclusive Deputados Emitiram Nota de repúdio Porque A Gaviões Da Fiel Colocou Dois atores Um representando Cristo E o outro Satanás E Satanás Pisava Em Cristo Maltratava Cristo Chutava Cristo E eu vi Que muitas Pessoas Não entenderam Absolutamente Nada Ou melhor Não entendem Nada Da crucificação Não foi O diabo Quem pisou Em Jesus Não foi O diabo Que Chicoteou Jesus Não foi Satanás Quem pisou Jesus Satanás Na verdade Não encostou Um dedo Em Jesus Tudo Quem fez Foi o Pai 53 10 Diz a Ias Ao Pai Agradou Moe Moe Deus Moe Deus Castigou O chicote Foi do Pai Pastor A ira Foi do Pai A cólera Foi do Pai O Pai Foi quem fez Aquilo com o filho E não o diabo E por que o Pai Fez Porque se ele Fizesse Comigo E contigo Nós estaríamos Perdidos Por que ele Fez com o filho Porque ele é justo Imaculado Santo Cordeiro E ele Estava dizendo Eu vou chicotear Meu filho Eu vou decamar Minha ira Sobre meu filho Eu vou Bater no meu filho Eu vou Expôr meu filho Ao Vitu Pério Pra salvar Você Nemias Pra salvar Você Moisés Pra salvar Você Peterson Pra salvar Você Denilson Pegue na mão De alguém Por favor Diga Ele fez isto Por você Fale Fale Pra alguém Fala Pega na mão De alguém Pega na mão De alguém Pega Ele fez isto Por você Ele fez isto Pelo senhor Pastor Ele fez isto Aleluia 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 O diabo Não encostou A mão nele Pelo contrário O diabo O diabo Não queria Que ele fosse Pra cruz A mão nele Ele, Ele, na massa bactemi, teve um momento que Ele se sentiu só, lembra que Ele havia dito, o Pai está em mim, eu estou no Pai, mas aqui Ele está gritando, por que me desamparaste? Onde estava o Pai, furioso, Salmo 18, Salmo 18, o Pai está furioso, Salmo 18, o Pai está furioso, por que quer tirar o Filho da cruz, mas não pode, os Salmos falam de Cristo como nosso Salvador, o Salmo 41 é Ele na ceia, o 22 Ele está na cruz, o 16 Ele está no túmulo, o 18 Ele ressuscitou, o 24 que o pastor leu, é Ele voltando para a glória, no 22 está escrito, olha só o que está escrito no Salmo 22, o que o salmista está vivendo aqui é o que Ele vive, muitos touros me cercaram, fortes touros de bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como o leão que despedaça e que ruge, como em água, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim, e isso fala do amor dEle por nós, a minha fossa se secou como um caco, ele estava fraco, e a minha língua se apega ao paladar, me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os meus pés, pastor Denilson, porquê que o pai estava tão irado, porque não podia, Ele podia, é paradoxal tá, Ele podia tirá-lo da cruz, mas ao mesmo tempo não podia, porque Ele nos amou, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, o sofrimento dEle foi tão intenso, tão intenso, que Ele pegou e se rendeu, ouça isto aqui, Ele se rendeu, não foi a morte que o matou, a morte não matou Jesus, foi Ele quem se rendeu dizendo, pai... O reverendo Mundo disse que veio, para cumprir aquilo que Jesus não cumpriu, porque Jesus morreu em missão, Ele se enganou, antes de morrer Jesus gritou, pai está consumado... Em tuas mãos, entrego o meu Espírito... ガナ sábio, pai está destruitando... mético de golpes... Quando Ele expirou, Ele vai para o tabernáculo celestial Hebreus 9, versículo 36, não me falha a memória Ele precisa purificar o tabernáculo verdadeiro E quando Ele morre, que Ele chega lá como sumo sacerdote O véu do templo de 30 centímetros de espessura Rasgou-se de alto abaixo Ele estava dizendo, eu cheguei aqui O caminho está aberto Aí eu vou ter que pedir agora, levanta a mão para dar um grito de aleluia Para o Cordeiro de Deus O véu não rasgou para Deus sair O véu se rasgou para eu entrar Para você entrar Ele estava dizendo, eu rio Eu cheguei aqui Eu venci Pastor, mas e daí? Ah, tem uma história tão linda Se você quiser saber, você compra o meu livro O inferno, o inferno, o inferno que são realidades que estão ali fora Para você entender como foi que aconteceu depois E ocorri muito Ele muda as vestes porque ele tem que ir no mundo dos mortos E bíblica e teologicamente É provado isso através dos tipos Por que que ele muda de roupa? Porque ele precisa ir no mundo dos mortos Do chamado de Hades Ele vai anunciar a sua vitória Ele não prega o meu, a Gélion Boas novas de salvação Ele só anuncia O seio de Abraão estava lá Abraão Por que seio de Abraão? Por causa da esperança de Abraão E por que estavam ali? Porque aqueles que morriam em Deus no Antigo Testamento Não podia subir Porque havia uma separação entre Deus e o homem Mas agora o véu rasgou-se Lembra do que Jesus disse ao ladrão da direita O Dimas Hoje estarás comigo no paraíso Pensa quando Jesus chegou lá embaixo Abraão olhou e disse assim Ih, foi a minha fé Adão olhou e disse assim Eu me vesti com as vestes dele Com a pele dele Ele é o cordeiro morto na fundação do mundo Sansão olhou e disse E ele foi a minha força Manoá gritou Eu o vi numa coluna de fogo Isaac disse Ele é o poço que deu águas vivas Jacó gritou Eu lutei com ele no vó de Jaboque Daniel disse Eu vi como um assião de dias Mas estava na cova dos leões comigo Misael, Ananias e Asarias olharam e disse Ele era o quarto homem no meio da fundalha de fogo Ezequiel olhou e disse Ele é o rio Que por onde passa Os charcos de lodo Seus zarados E tem muitos peixes Isaías gritou Ele é Emmanuel Mas é maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai de eternidade Ele é príncipe da paz Os ateus dizem que ele não é nada Os comunistas dizem que ele foi um revolucionário Os panteístas dizem que ele é uma essência Os maçons dizem que ele foi o arquiteto do universo Os budistas dizem que ele foi um criador de religião Os islâmicos acham que ele é menor do que Maomé Os espíritos dizem que ele é um espírito evoluído Silvio Santo disse que ele é um político se viesse hoje Seria um político como Luiz Inácio Lula da Silva Ciro Gomes ou outro qualquer Mas Maria Madalena olhava para ele e dizia É o raboni do jardim Bartimeu disse É o prazer de enxergar Lázaro disse Melhor amigo não tem João diz É o amor Pedro disse É a pedra que a igreja Assembleia de Deus de Betinho está edificando Paulo disse A profundidade das riquezas Tanto da sabedoria Como da ciência de Deus João Batista disse Ele é o cordeiro de Deus Que tira o pecado da terra E a décima quarta escola bíblica De obreiros de Betinho Para ela Jesus é Quem salva Quem liberta Quem cura Quem batiza Com o Espírito Santo E vai voltar Para arrebatar A sua igreja Quem celebra Cristo nesta noite Levante a mão Levante a mão Levante a mão Dá um grito de aleluia Para o cordeiro de Deus E vai voltar Jesus Onde venha Esперissime Ali Lua 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 Amém. A morte tentou prender ele Quando ele chegou no mundo dos mortos Atos dos apóstolos diz Que a morte lançou grilhões, cadeias Mas a morte não podia retê-lo Não tinha como prendê-lo Ele quebrou os grilhões As cadeias Pega na mão do crente aí Pega na mão do crente aí Fala tudo isso ele fez por você Fala Alguém sente a presença dele 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 Nas arquibancadas Alguém sente a presença dele Alguém sente a presença dele Então celebre Celebre a ele Eu quero terminar a mensagem de pé Porque meu tempo está chegando Fica de pé Fica de pé Fica de pé Ah tem uma graça aqui Tem uma graça aqui Domingo de manhã cedo As mulheres do sepulcro Quem? Maria Madalena Quando chega no sepulcro O sepulcro estava vazio O sepulcro estava aberto Eu vou repetir Não é porque você não entendeu É só para grifar na sua mente Maria Madalena quando chegou lá Com a Loés, Mirra, Cássia Para passar no corpo do morto Porque eles queriam na ressurreição Conforme a profecia de Oseias Mas eles não queriam Que o morto ressuscitasse fedendo Só que Jesus já tinha sido ungido Quando ela chega lá A pedra já havia sido removida E o sepulcro estava vazio E Jesus estava E Jesus estava ressuscitado E perguntou para ela Por que você procura Dentre os mortos Aquele que já ressuscitou E ela conheceu Ele Pela voz Porque as ovelhas Ouvem a sua voz E segue És tu Meu Senhor Ela vai pegá-lo E Ele disse Não me toques Não me pegues É o termo grego Eu ainda não subi a meu pai Como assim? Ele morreu e não foi lá Como sumo sacerdote Agora Ele ressuscitou com o corpo Ele precisa ir lá Para que o Pai chancele A ressurreição do corpo Aí Ele vai lá E volta para ficar ainda Quarenta dias com os discípulos Porque quando Ele ressuscita Com o corpo Ele está dizendo assim Pastor José Rodrigues Ó Vai haver uma ressurreição Dos mortos E quando os mortos ressuscitarem Também vai Vai e avisa para Pedro Que eu estou vivo Por que avisar para Pedro Que Pedro havia negado Em outras palavras Ele estava dizendo Diga a Pedro Que eu perdoe Ele Que ainda está de pé O meu pacto com Ele Diga a Ele Que Ele me negou Mas não esqueci dele não Está de pé Eu venci por Ele Inclusive Avisa lá para Ele Não tinha tanto Para dizer a vocês Estou procurando aqui Os espaços E eu quero terminar Herói Alguém olhou para Um pastor Que estava participando De uma reunião De vários líderes De religião E os líderes de religião Sempre olhavam para o pastor E zombavam do pastor E alguém Um deles perguntou Você fala tanto Do teu Cristo Que está vivo Mas teu Cristo Quando morreu Nem um sepulcro Ele tinha para ele E o pastor respondeu Para que ele queria Um sepulcro Para ele mesmo Se ele só ia passar Um final de semana O sepulcro está Está vazio Ele não está mais aqui Deixa eu fazer uma pergunta Deixa eu fazer uma pergunta Fica assim como você está Você vai me ajudar Quem se encontra afastado Da igreja Que levanta a mão Faz assim Pastor me afastei Dos caminhos do Senhor Faz assim Quero te ver Quem aqui se afastou Dos caminhos do Senhor E se encontra aqui Faz assim Com a tua mão Para que eu possa te ver Alguém Levante uma das suas mãos Para que eu possa te ver Por favor O Espírito Santo Está te chamando de volta Vem Eu quero orar por você Vem Vem Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Venha Eu posso fazer um pedido Para vocês Você que está aqui Nas arquibancadas Dá uma olhada Na direita E na esquerda Veja se tem alguém Do seu lado Não evangélico Quem não é evangélico Aqui levanta a mão Quem não é Quem não é evangélico Quem aqui não é evangélico Levanta a mão Alguém Alguém do seu lado Por favor Por favor Por favor me ajude Está vindo o outro aqui Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu pediria por Abiséquio Ao seu lado esquerdo Direito Alguém que se encontra Afastado Afastada Cadê? Traz ele aqui Eu quero orar por você Vem O Espírito Santo Está te chamando Vem 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 Ouvir o meu Senhor Bater na porta E o meu coração queimou Ouvir o meu Senhor Bater na porta Eu não vou parar Vem Gastarei Traz, vem Traz, traz Traz ele, traz Tá vindo mais alguém? Muitos querem suas mãos Nós queremos os seus pés Muitos querem suas mãos Nós queremos seus pés Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar O que é isso? O que é isso? Traz ele, traz Traz ela Traz Traz ela, traz ele Eu espero, um minuto Tem mais alguém? Tem mais alguém Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Dá um grito de glória pra ele Deixa queimar, deixa queimar Ali, glória Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Tem mais alguém? Deixa queimar, deixa queimar Venha Não adianta se esconder Pra até lá procrastinar Adiar Vem Tua boa mão seja sobre esse povo Sobre o presidente, família O ministério As igrejas espalhadas nos quatro quadrantes de Minas Gerais Faz algo novo Alarga as suas tendas E ordena do alto a tua bênção sobre o teu povo Alarga as suas tendas E ordena do alto a tua bênção sobre o teu povo